Você conhece essa carabina de CO2 bem rara no Brasil? Não? Então venha conhecer ela comigo agora. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje estou aqui no clube de tiro, meio nublado, meio friozinho. Estou até com uma jaqueta aqui, mas estou aqui para fazer um review muito especial para vocês de uma arma que eu recebi ontem. Uma arma que acabou de entrar na minha coleção, minha pequena coleção de armas de CO2. É uma arma muito rara de se encontrar no Brasil, principalmente nessa versão. Essa aqui gente é uma carabina de CO2 da marca norte-americana da carabina Crossman. É a Crossman 2260 calibre 5,5 na versão Heritage de final de produção. Essa é uma carabina de CO2 clássico da Crossman. Apesar dela ter ficado em produção apenas por 11 anos, produzida de 1999 a 2010, ela ganhou essa estátua de clássica por ter um desenho muito interessante, um acabamento muito legal, excelente precisão. Enfim, tudo para tornar uma carabina, que é até bastante recente. Esse modelo aqui, como eu disse para vocês, é da edição limitada Heritage, que foi a última produção dela, então ela vem com algumas diferenças aqui e ela se tornou um clássico aí com 12 anos de idade. Vamos para uma análise visual como de costume. Temos aqui uma soleira de polímero polido, curva bem delicada, mas que dá uma pegada legal no ombro. Ela tem ranhuras para não escorregar no ombro. Uma coronha de madeira do tipo Beach, que é uma madeira leve, mas bem resistente, uma coronha bem compacta. Ela é uma carabina compacta, ela tem mais ou menos um metro de comprimento apenas, 2,2 quilos. E essa coronha é uma coronha com um desenho muito bonito, um grão bem interessante, um acabamento semi-brilhante. É uma coronha com uma pegada bem clássica, principalmente por conta aqui do gripe dela, que vocês podem ver que é um gripe anguloso, mais comprido. Isso aqui é muito característico das armas da década de 40, década de 50. Ela é uma carabina do tipo ferrolho monochote. Temos aqui um guarda-mato de polímero, trava de segurança manual, gatilho de polímero sem ajuste. É uma carabina de CO2. Então, dentro desse tubo vai ampola de CO2. E o interessante é que, apesar do tubo ser comprido, a ampola de CO2 só pega aqui. Quando funciona, o CO2 fica solto dentro do tubo. Ela é uma carabina muito fácil de se fazer uma adaptação para você usar com ela CO2 a granel. Como eu disse para vocês, ela tem um sistema de ferrolho e nessa edição Heritage, esse ferrolho é de bronze, por isso que ele tá aqui douradinho. Ela tem um castelo de polímero. O conjunto de mira aberta dela é bem interessante. É um conjunto simples. Você precisa de chave de fenda para ajustar tanto a elevação quanto lateralidade, só que você pode utilizar tanto o sistema tradicional de mira aberta que você tem. A massa de mira é normal, né? Uma massa de mira com túnel e com fibra ótica. Então, você tem geralmente esse tipo de configuração de mira aberta na alça de mira. Já essa 2260 permite que você use tanto esse tipo mais comum, quanto o sistema de pip hole, que é esse aqui, que é um sistema usado em armas de fogo militares. Então, é um sistema bem interessante. É o que eu tô usando nela aqui e vou usar nos testes práticos. Ela tem um cano raiado, um cano com uma precisão muito interessante, um cano mais fininho. Não é flutuante. Tem um anel que estabiliza o cano. Essas duas peças aqui são para você instalar luneta ou red dot. Elas são duas peças. Elas estão juntinhas aqui. Você consegue separar. Elas deslizam sobre o cano para você instalar a luneta. E quando não tem luneta ou red dot, você usa normalmente a mira aberta, massa de mira com túnel de proteção. Então, é uma carabina muito simples e prática de utilizar. Ela não tem nenhuma frescura, nenhuma complicação. Abriu aqui, colocou a ampola de CO2, fechou. Você dá um, dois disparos para furar a ampola. Ela já tá funcionando. Então, você só puxa o ferrolho, põe o chumbo cinco e meio, fechou o ferrolho e dispara. Trava de segurança manual, você aciona quando quiser. Ela tem uma irmã e quase igual que é PCP, que é a Benjamin Discovery. Se você procurar aí pela Benjamin Discovery no Google, você vai ver que é praticamente igual à Prosma 2260, só que a Benjamin Discovery é PCP. Essa carabina é rara de encontrar no Brasil, principalmente nessa versão Heritage, que é a versão que foi a última em produção. Quando nos Estados Unidos essa edição Heritage, de despedida, foi lançada, você tinha aí, além dessas pequenas diferenças, como o ferrolho de bronze, já o adaptador de luneta e tal, você poderia solicitar que fosse gravado a laser na coronha algumas palavras. Então, você poderia colocar teu nome, poderia colocar o nome de alguém que fosse, você desse presente, uma data, enfim. Essa versão aqui foi uma das poucas que vieram para o Brasil e foram vendidas aqui em uma loja brasileira. Ela tem nota fiscal bonitinho. Comprei recentemente no Mercado Livre de um atirador do interior de São Paulo e ela tá em estado de nova, tá? Impecável. Veio com a nota fiscal, veio com manual, só não tinha mais a caixa original dela. Uma arma leve, compacta, muito gostosa de atirar. Esse sistema de pipirole eu acho muito legal para quem se acostuma com ele, consegue uma precisão, inclusive, melhor do que com o sistema tradicional de mira aberta. E agora eu vou fazer com vocês o teste prático dessa belezinha. Vamos ver se ela faz jus à fama de extrema precisão para uma arma de CO2. Comecemos com a cronografagem, depois alvo de brincão, inicialmente 10 e 15 metros, daí a gente vê o que a gente faz. Vou colocar um alvo mais longe, talvez, geralmente eu ponho um balão a 25 metros, vamos ver com essa o que dá para fazer. Vou fazer também o teste da argila, exatamente argila 10 metros e volto aqui para a conclusão. Vamos ver se essa belezinha aqui tem só beleza ou se ela oferece algo a mais que isso. Vamos então a cronografagem da Crosma 2260. Consultando meu caderno de tiro, a coisa boa foi que de cara ela gostou dos chumbos com os Rifle Pro Max, chumbos de calibre 5,5 peso médio, chumbo Coringa que eu sempre recomendo e ela se deu muito bem com eles. Hoje está um dia mais frio, um dia nublado, então como vocês sabem o rendimento do CO2 depende da temperatura, então o rendimento tanto em termos de VO quanto de autonomia, hoje vai ser um pouco menor do que vai acontecer num dia mais quente. Mas vamos lá, coloquei uma ampola nova, disparei 5 vezes e fiz a cronografagem. String de 10 disparos. Média de velocidade 147 metros por segundo, uma velocidade bem condizente com a proposta dessa arma de CO2. Spread 8 metros por segundo, também bem condizente com a proposta de uma carabina de CO2. Fazendo as contas, verifiquei que na boca do cano ela oferece honestos 10 joules, uma potência legal, bem interessante para uma carabina de CO2 para distâncias médias. Isso já me deixou animado que eu acredito que ela vai fazer bonito aí na média distância. Em termos de decibéis, muito silenciosa. Vou mostrar para vocês aí o vídeo com decibelímetro, aí vocês mesmos vão poder julgar aí o estampido do disparo dela. Em termos de autonomia, é uma autonomia também bem honesta. Hoje, dia frio, consegui 40 disparos bons com uma ampola de CO2. Essa autonomia ficou bem dentro do que eu esperava. Num dia mais quente, ela vai aumentar um pouquinho, chega aí nos 45 disparos, talvez até 50 disparos. Então, para essa proposta de arma, com aquela câmera grande e uma ampola só, é bem condizente aí essa cronografagem e autonomia dela com a proposta da arma. E aí 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.